Olá, bom dia a todos. 8 horas e 59 minutos do dia 28 de 12 de 2020. Vamos para mais uma jornada aí hoje, vamos ver o que é possível fazer hoje aí, neste período, tá certo, entre Natal e Ano Novo, que é muito ruim para se operar, tá bom? Mas estou aí na conta demo, eu recomendo a todos aí que não façam nada na conta real, fiquem na conta demo, claro que vocês vão ver isso aqui já foi gravado, com paciência, não tem como fazer diferente, mas vocês vão ter uma ideia do que é possível fazer aí, tá bom? Eu volto aqui quando tiver alguma oportunidade aí, quando o mercado abrir. Pelo jeito hoje está querendo abrir aqui no 179 agora, quase no 200 e pouco, 200 ali, está bem próximo aí, não vai ser gap considerável, de qualquer forma, pelo menos na minha opinião, e a gente vai ter que esperar aí um momento para entrar posicionado aí nos próximos 5 minutos, tá? Vamos esperar abrir. Perdão, falei uma bobagem, né? 5200 para 580, tá? Então desconsiderem o que eu falei anteriormente aí, estava distraído aqui, desconto completamente errado. Estou posicionando o gráfico um pouquinho melhor aqui para ficar mais no centro um pouquinho. Eu gosto do espaçamento aqui entre a margem e o gráfico, é hábito, né? Hábito que eu trago desde o MetaTrader 4, depois no 5, né? Quando mudou para o 5, mudou não, né? Apareceu o 5, passei a operar com o MetaTrader 5, né? Depois é que vir para a situação de forma, outras aí, tantas. Mas tem esse hábito, tá? Então não tem jeito. Tem gente que gosta de trabalhar bem encostadinho aqui, para ver como é que tem o gráfico para trás, o passado do gráfico, né? Mas o que importa para mim não é o passado do gráfico, é o futuro, né? Para onde ele vai. Por isso que eu deixo essa margem aqui para poder imaginar, tá bom? Inclusive se a gente puser no Itimoku, vou colocar aqui, a gente tem que trazer ele mais para trás ainda para poder ver o final da nuvem aqui, o que está acontecendo, né? Mas aí é outra história, eu não estou operando o Itimoku, tá certo? Eu tenho também meus setups para o Itimoku, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, tem muitos setups aí, tá certo? Todos eles são confiáveis, todos eles são bons, mas eu não estou demonstrando aqui nenhum deles para vocês, tá? Eu estou trabalhando acima de um setup, é óbvio, estou mostrando só a eficiência e o resultado que ele dá, tá? Vamos seguindo aí. Então vamos lá, eu estava aqui falando, 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 né? Primeira ordem colocada, vou aguardar um pouquinho para ver o que vai acontecer, tá? Vou colocar aqui embaixo da outra. Agora me pergunto o seguinte, o que são esses riscos? Não tenho a menor ideia. Ah, eu coloquei um indicador novo aí. Só para testar, mas não levo em consideração isso não, tá? Bom, vamos aguardar aí, eu volto para mostrar aí o que aconteceu. Então vamos lá, pegou aqui a entrada, estou com cinco na compra, vamos ver o que vai ocorrer. Pronto, não deu tempo de mostrar para vocês, reverteu aqui, tá? Já está preparado lá para cima também a nova ordem, vamos ver o que vai acontecer. Vou minimizar um pouquinho isso aqui, vai ficar muito grande, para vocês poderem ver, deixar assim, vai ficar mais fácil, né? Mas está aí, vamos seguir, vamos deixar... ... ... ... ... Vamos lá, pessoal, quase pegando ali, né? Vou sair no 0x0, vai passar, vai, passou, foi lá no 0x0, não deu certo para cima, veio para baixo, paciência, vamos seguindo aí, tá bom? Meu cachorro hoje está alucinado aqui, as pessoas saíram para passear aqui, para caminhar, ele está louco aqui, não liguem para ele, tá? Vamos lá, seguindo. Então, vamos lá, mais uma vez, vamos colocando ordens aqui já, para vocês irem acompanhando aí, faltam 27 segundos, não posso colocar aqui para baixo ainda, vou mostrar se ele se sente que está errado, pronto. Não pode crescer muito mais do que isso não, senão não vou poder colocar ordem. Já mais ou menos aí, 5 segundos. 3, 2, 1, vamos colocar. Já coloquei, vamos aguardar. Será que está errada essa ordem? Deixa eu ver, não, está certo. Vamos aguardar mais um pouquinho, se pegar aí, deu bom para mostrar já agora, senão eu pauso e volto assim que pegar. É o que eu vou fazer, tá? Muito bem, pegou a ordem, vamos aguardar agora para ver o que vai acontecer. Vou preparar a contra-ordem. Muito bem, não deu para mostrar, pegou o gain, estamos positivos. Eu tinha que estar com a boleta errada quando eu entrei a primeira vez aqui, se não me engano. Mas vamos lá, está positivo, é o que importa, estou cancelando as outras ordens e eu vou aguardar para entrar novamente aí. Vamos já, mais uma vez aí, já posicionando uma ordem aqui, que está mais distante do preço, por isso que eu estou com a primeira aquela. E vou já preparar aqui embaixo. Uma ordem, falta 20 segundos, estou esperando para ver o que vai acontecer. Não cai mais um pouquinho pelo jeito, não é? Colocar, né? E aguardando mais uma vez, tá? Volto para mostrar o resultado aí. Vocês estão acompanhando, né? Eu vou dando uma pausa aqui na gravação, para não ficar longa, mas dá para acompanhar, né? Só ver o posicionamento das velas agora, como é que está. Vocês vão ver que eu não estou mexendo em nada, que é exatamente isso aí, né? Bom, pegou a venda, já reposicionei aqui em cima, já está tudo certo, estou aguardando aí para ver o que vai acontecer. Mostro o resultado. Bom, vamos lá pessoal, quase pegou aí, não veio ainda. E agora, pegou mais um game. Vamos cancelar outra ordem, vamos seguindo. Até a próxima. Deixa eu guardar um momento de colocar novas ordens aí. Faltam três minutinhos, eu volto depois. Então vamos lá, colocar aqui para cima. Colocado, vamos colocar para baixo, colocado, vamos aguardar. É assim, tem que ter paciência e esperar. Esperando aí. Ajustei as ordens aí, estava um pouquinho fora de posição. Agora está tudo certinho, quase pegando ali para cima. E o que eu digo, fez R$500,00 com cinco contratinhos aqui, pare, não faça mais nada, tá? Eu costumo ir até mil ou mais, depende do dia, até o horário do almoço e tal. Mas, para quem está começando, faz o quinhentinho, põe no bolso, fica quietinho no canto aí. Muito melhor do que arriscar, né? Depois que tiver feito já uma graninha, tiver uma margem boa, a margem da corretora cresceu, tem mais dinheiro, aí pode operar mais tempo, tá? Pode buscar alvos maiores aí, diários. Fora isso, se contente com os 500. Bom, vamos lá, não pegou na vela anterior, vou reajustar aqui. E aqui também, tá? Também que não vai dar tempo, não estou conseguindo ali. Ok, tudo certo aí, vamos ver o que vai acontecer agora. Foi uma vela de indefinição, eu não gosto muito dessas velas, tá? Quem não quiser operar aí, não precisa. Bom, é melhor ficar de fora mesmo, tá? Mas eu vou ficar aí. E vamos nós aí de novo, pegou pra cima, tá? Já mexi na outra ordem, como vocês podem ver aí, agora eu estou guardando. Vamos lá, está querendo ir, eu queria mostrar aí, pegou, beleza. Três acertos aí, então, estamos com 375, se bem que foi uma reversão que ficou no 0 a 0, né? Mas vamos seguindo aí, tá? Já está, vamos chegar nos 500 aí, acho que antes das 10 horas. Às vezes está parado o mercado, não sei, mas vamos tentar. 10 e 15, talvez 10 e meia. Então vamos lá, vamos colocar as ordemzinhas aí novamente. Vamos lá, deu tudo certo, tudo em ordem. Vamos aguardar mais um pouquinho pra ver o resultado disso. Vamos lá, pegou pra baixo. Eu vou aguardar um pouquinho, só vim mostrar aí que veio pra baixo, pegou, tô vendido, tá? Volto assim que der o resultado aí. Enquanto isso, vou reajustar as ordens. Quase pegando ali pra baixo, né? Quase foi lá, já não foi. Já mudei minha ordem lá de cima, de qualquer forma. Eu acho que vem, está lambendo ali, vamos ver se morde. Não pegou nada, ainda continuo nos 5 negativo ali. Negativo, pra dizer, é vendido, né? Vamos ver se pega logo, né? Assim, a gente já faz mais uma graninha aí. Já pode quase que encerrar o dia, né? Lembrando, aqueles que estão começando aí, aqueles que já compraram o setup, né? Gosto de deixar bem claro isso. Comecem devagar, o setup é muito bom, mas aqui é bolsa de valores, né gente? Nunca sabe o que vai acontecer. Quem manda é o preço. Então olha aí o que aconteceu. Faz parte. Então vamos seguindo. Por enquanto está tudo tranquilo, tudo bem. Dentro do esperado aí. Lembrando, vocês estão vendo alguns indicadores aí, né? Mas eu não estou seguindo esses indicadores não, tá? Eles servem de... Pra eu aprender se eles são bons ou não, né? Pra eu conhecer, tá? Tem alguns que eu não conheço. Embora seja 22 anos aqui na bolsa. Os indicadores que eu não conheço, não sei tudo. É óbvio, né? Seria uns 200 anos aqui pra eu conhecer tudo. Eu não sou estudante de indicador, vamos dizer. Eu não fiz nada disso. Não fiz nenhum curso que me ensinasse isso, nem nada, tá? Então eu vou colocando. Vou vendo como é que eles funcionam. Pra depois ver se vai servir pra alguma coisa ou não. Por enquanto, o caminho não serve pra nada. Tem muitas outras coisas aqui. Que eu vou testando. Muita coisa, tá? Muita coisa mesmo, tá? Então... Estão vendo aí que tem muita... Eu vou voltar lá pra não confundir. E... O resto já são setups meus aí. Tem mais de 20 setups aí funcionais, que funcionam bem. Né? Pro índice, pro dólar, né? Pros papéis. Então, dependendo do que for, eu faço uma coisa ou faço outra. Mas esse que eu tô demonstrando aqui é excelente. Essa é nota mil. Vocês estão vendo a consistência disso aí. Se vocês pegarem aí a relação dos vídeos que eu postei ultimamente. Só os últimos, tá? Os últimos 10, 15 dias. É, por aí. Vocês vão ver a consistência disso. Só ganho todos os dias, tá? Vamos lá. Volto pra mostrar aí. O que é acontecer. Lembrando que é um setup muito tranquilo de se trabalhar. Só pegar o jeito. Saber calcular direitinho. Que é super sossegado, tá? Não tem um stress muito grande. Você confiando no setup. Você não vai mexer em nada. Mais um gain aí. Já deu os 500 reais do dia. Pra quem chegou aí, pare agora. Tá? Não continue. Tá bom? Então é muito, muito bom. São o quê? 5 para os 10? 7 para os 10? Sei lá. Então vocês estão vendo que... Já está com 500 reais. Aqueles 500 reais que eu falo pra vocês aí por dia. Pra quem está começando. Dá pra fazer muito mais do que isso. 2, 3 vezes isso, tá? Ou mais. Mais. Vamos juntando. Vai juntando. Vai juntando. 500 todo dia, um mês. Depois vocês podem arriscar aí pra 600, pra 700. É aos poucos, né? Bom, seguindo aí. Vamos lá, pessoal. Novas ordens colocadas. Só aguardando, tá? Pegou pra cima, tá? Eu vou aguardar aí um pouquinho. Antes de mexer em qualquer coisa. Acho que o mercado vai abrir agora às 10 horas, né? Faltam 3 minutos, 2 minutos. Um pouquinho, pouco mais do que isso. Vamos ver se vai dar tudo certo aí, tá? Vamos lá, pessoal. Nem mexi na ordem de baixo. Já estamos ali com 6,125. Agora quase 10 horas da manhã. 9 horas e 58 minutos. Eu estou continuando, tá? Porque eu sei que é bom o setup. Mas eu já... Já recomendei a vocês ver. Façam 500 reais de objetivo aí nos primeiros meses. 2, 3 meses. Depois vocês podem alçar voos maiores aí. Antes disso, eu acho que tem que maneirar um pouquinho. Tá bom? É isso aí. Bom, antes que vocês me perguntem por que eu não estou operando agora. Porque agora o setup diz para não operar, tá? Então, eu estou aguardando aí um novo momento, tá bom? Por enquanto... Ah, mas está subindo. Pode fechar o gap. Ou eu não sei. Não, não interessa. Eu sigo o setup, ok? Então, vamos lá, pessoal. Mais uma vez. Ordens colocadas aí. Vamos aguardar para ver o que vai rolar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver se chega nos 5,200 aí para sair com mais um gain, tá? Aguardando. Muito bem. Mais um gain. São 750 reais no bolso. Eu acho que para um dia como hoje, 28 do 12, está muito bom, tá? Mas vamos seguir aí. Vamos ver o que vai acontecer. Mas recomendo que vocês não façam isso na conta real, né? Nesses dias agora, tá? Não vai dar para fazer mesmo, porque é uma gravação. Vocês só vão assistir isso aqui depois, né? Mas... Para quem comprou o setup, já sabe, né? Pessoal, marquei bobeira aqui. Achei que estivesse gravando, não estava. Ainda bem que não estava, né? Senão o vídeo ia ficar longo. Pegou mais uma entrada, como vocês podem ver, aqui para baixo. Vou cancelar outra. Estou aí com 875. E acho que por hoje é só, tá bom? Acho que está de bom tamanho para um dia como hoje. Eu acho que dá para chegar até os mil aí. Mas eu acho que por hoje está bom demais, né? Então é isso aí, pessoal. Acho que está de bom tamanho por hoje. Um forte abraço a todos aí. Espero que tenham tido um Natal excelente. Um ano novo agora para vocês, então. Maravilhoso. Muito melhor que 2020 para todos nós, tá bom? Um forte abraço e até amanhã. Bom, seguinte, pessoal. Resolvi continuar aqui. Porque eu quero fazer os mil para mostrar para vocês aí. Eu esqueci desse detalhe, né? Um mil até a hora do almoço. Até meio de uma hora, né? Vou fazer bem mais do que isso. Mas vamos lá, tá? Aguardando aí a nova entrada. Bom, vamos lá. Eu particularmente não estou gostando dessa entrada, mas é o que tem aí. Então eu fiz. Estou comprado. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Preparando outras ordens aí. Perdão. Está em uma outra tela aí, né? Agora que eu vi. Pronto. Está aí a mesma coisa. Não muda nada, tá? Vamos seguindo aí. Porque às vezes eu vou mudando as telas aqui para ver minhas posições, para ver outros indicadores. Entender o que eu devo fazer ou não. O que a gente está seguindo é esse puro aqui. Então vamos seguindo aí. O puro que eu quero dizer é sem indicadores, tá? Não levo em consideração esses indicadores. Não estou seguindo isso. Então é só para eu ver como eles funcionam, tá? Vamos lá. Escorregou. Voltou, né? Tem que ter um pouquinho de estabilidade emocional aí para aguentar essas reviravoltas, tá? Isso para qualquer setup aí no intradiário, né? Eu acho que tem que ter um pouquinho de força mental aí, vamos dizer assim, né? Estabilidade emocional mesmo para segurar o rojão, tá? Mas vai dar tudo certo, tá? Sem preocupações. Sem maior preocupação porque eu já conheço o setup, eu já confio, já sei que é positivo, já sei que vai dar gain, mesmo que reverta aqui, não tem problema. Então tem que aguentar aí e segurar o rojão, tá bom? Ainda mais num dia como hoje, né? Entre Natal e Ano Novo, uma segunda-feira, né? É bem complicadinho o dia, viu? Para estar ganhando aí 900 que estava, né? 800 e pouco, sei lá. Aqui o setup é muito bom mesmo, tá? O deste à parte é excelente. Tenho outros tantos aí, tá? Com outros preços mais baratos do que esse, mas esse aqui é muito, muito bom. Olha lá, eu falei para vocês, mil reais. Agora são 11 horas e dois minutos. Minto, 11 horas em ponto, tá? Bateu aí os mil reais que eu queria fazer até meio de uma hora. Já está lá os mil, tá? Então eu disse para vocês, é muito produtivo esse setup, muito bom. Não cancelar outra hora nem antes que eu esqueça aberto. Vamos seguindo aí, mais um pouquinho, tá? Mais uma vez, pegou para cima ali. Vamos seguindo aí, tá? Vamos lá, pessoal. O mercado está agitadinho agora. Está mexendo mais um pouco. Ainda bem que uma segunda-feira dessas, né? Já estaria bom, de bom tamanho aí. Mas quero continuar mais um pouquinho aí, até meio-dia, uma hora, para ver o que vai acontecer, tá? É a hora que me chamarem para almoçar aqui. Então eu vou ficando por aí. Vamos ver o que vai ocorrer. E é isso aí, pessoal. 1.125 e vamos seguindo. Mais uma ordem colocada aqui e vamos agora dar o resultado. Acho que vem para baixo mesmo. Espero, para facilitar a vida da gente aí, né? Vamos ver. Olá, pessoal. Ordens reajustadas, tá? No momento atual. Não pegou antes. Não veio para baixo, como eu pretendia que viesse. Mas quem sou eu para pretender alguma coisa, né? Como eu sempre gosto de dizer, o preço que manda sempre, tá? Qualquer indicador em relação ao preço é atrasado. Pelo menos dos que eu conheço. A não ser o volume. Então o resto, para mim, é atrasado. Muito bem, pessoal. Pegou para baixo. Espero que venha, tá? Demorou um pouquinho mais do que eu pretendia, mas tive que reajustar ordens. Mas agora vamos torcer para vir direto aí. Vamos ver o que vai acontecer. Vocês estão vendo que chegou ali, né? Bem pertinho, tá certo? E não mordeu, né? Então, tem que ter um pouquinho de sangue frio, segurar, já reajustei a ordem lá de cima, então está tudo certo. Vamos torcer para que venha rápido aí, para a gente não sofrer muito, né? Para o emocional não ficar abalado, digamos assim, tá? Mas, de qualquer forma, o negativo não sai mais hoje, né? Então, não tem problema. Poderia zerar aí a qualquer momento e sair com mais de mil reais aí, tá? Mas eu vou ficar. Tem que ficar firme aí. Bom, e vamos nós novamente, tá? Foi lá para cima, pegou a entrada para cima. Vamos segurar o chapéu aí e aguentar um pouquinho. Poxa vida, foi lá e voltou, né? Está querendo destruir minha boleta aí. Mas tem que confiar no setup. Aguenta aí que vai dar tudo certo. Então, é isso, pessoal. Demorou, foi, voltou, foi, voltou, mas deu gain. Vamos lá, seguindo mais um pouquinho aí. Está chegando o meu horário de parar, já são 11h32, mais uma meia hora, talvez uma hora e meia, tá? Aguentando aí que vai dar tudo certo. Sempre no positivo. Acho que está bom por hoje, né, pessoal? 1.225. Vamos nós tentar pegar mais um pouquinho aí. Só vou reajustar o gráfico aqui. Para a gente poder enxergar melhor as ordens, né? Pronto, está aí. Então, vamos lá, pessoal. Mais um gain aí. 1.350 no bolso. Agora são 11h51, tá bom? Mais um gain para a gente aí. Acho que está bom, né? E vamos em frente com novas ordens colocadas. Vamos ver o que vai acontecer aí, pessoal. 1.350 agora no bolso. Vamos ver se a gente pega mais um pouquinho. Vamos ver se a gente chega num e-mail aí. Até o meio-dia não vai dar, que é quase meio-dia agora. 11h55, perdi até o fôlego. Vamos ver se até uma hora, né? Até uma hora dá, meio-dia e quinze. Acho que dá, né? Vamos ver. Vamos esperar aí para ver. Está quase pegando para cima ali. Olha lá, pegou. Vamos aguardar que dê o gain aí, tá bom? Eu volto para mostrar o resultado. Então, foi mais rápido do que eu pensava. Vamos cancelar as ordens. 3.475 e seguindo. Eu tirei o som aqui. Tirei o som porque estava passando uma moto barulhenta aqui. Tem um vizinho que tem uma moto peido. Não faz barulho, mas não anda. É isso aí, pessoal. Mais uma ordem colocada. Vamos aguardar um pouquinho. Então, vamos lá, pessoal. Vamos torcer para que vá direto aqui e que não vire, tá? Se virar, paciência. Vamos esperar lá embaixo, né? Então, é isso aí, pessoal. Mais um gain. Queria chegar em um e-mail. Queria chegar em quinhentos. Cheguei mil. Cheguei mil e quinhentos. Passou. Mil e seiscentos. Acho que por hoje está de bom tamanho, tá? Pode ir a dois mil, três mil isso aqui, se eu ficar até o fim do dia. Mas, estou cansado. Não quero mais operar hoje, tá? Vamos fazer o seguinte. Até meio-dia. São meio-dia e dez, tá? Falei até meio-dia e uma hora. Então, acho que já está de bom tamanho. Já deu para demonstrar bem aí como é bom o setup. Tá bom? Falou! Então, bom ano novo para todos e até mais!